Calma lá, tá um pouquinho escuro aqui Lumos Ah, muito melhor agora, muito melhor Você quer aprender a fazer feitiços Feito que eu acabei de fazer É, não precisa ser bruxo não Na verdade eu tô agora mesmo fugindo do Ministério da Magia Morrendo de medo de ir pra Azkaban Porque eu aprendi a fazer esses feitiços E tô ensinando aí todo mundo a fazer Então, se você é trouxa e você não quer ser preso pelo Ministério Se inscreve aí, deixa o like E aprende esses feitiços aqui com a sua própria conta em risco Tem muita gente atrás de mim por causa disso Let's play, amor! Primeiro eu vou ensinar vocês a fazer um feitiço usando só um iPhone Não precisa de nenhuma lâmpada, de nenhum assistente digital De nada disso Só que você precisa mesmo É de um iPhone e eu acredito que dê pra fazer no Android também Então eu vou usar esse iPhone aqui Axio iPhone Alright Aqui temos então um exemplar desse aparato Que todos vocês trouxas usam por aí Ele já vem instalado Ou você pode baixar também Esse app chamado Shortcuts Talvez seja Atalhos em português Não sei Eu sou um c*** e eu uso em inglês Assim que eu abro eu tenho aqui já alguns Shortcuts Eu acredito que talvez o seu também tenha Porque é normal Acho que já vem alguns programados mesmo Mas eu vou clicar aqui em Mais Nesse Mais Vai me dar a opção de Add Action Ou Adicionar Ação Sei lá como tá o seu celular Aí abre aqui essa barrinha com várias opções já E tem uma barrinha de pesquisa lá em cima Nessa barrinha de pesquisa eu vou pesquisar por Flashlights O seu deve ser Lanterna Deve ser isso A primeira opção aqui que eu cliquei é Mudar a chavinha da Lanterna pra On Eu acho que essa seria a tradução exata de Turn Flashlight On É exatamente isso que eu quero que o feitiço faça Vou apertar aqui em Next Ou Próximo E vai ter aqui o Shortcut Name Nesse caso eu colocaria Lumos Ele vai falar que eu já tenho configurado Porque eu realmente já tenho configurado Ele sabe o que tá falando Então escrevi aqui Lumos Que é o nome do feitiço Que numa série de filmes do nosso bruxinho favorito É o feitiço que acende a luz Escrevi aqui Lumos Apertei Done Ou sei lá Próximo Alguma coisa assim Ok Finalizar Algo assim E ele falou que eu já tenho esse feitiço Que realmente eu já tenho Então eu vou apertar aqui Back, Cancel E Delete Shortcuts Porque eu já tenho ele Então aqui nos meus Shortcuts Eu já tenho esse feitiço Lumos E também configurei um Nox Da mesma forma Fiz exatamente a mesma coisa Só que ali onde dizia On Eu mudei pra Off Que é desligado Todo mundo sabe disso né On e Off Por exemplo Se eu segurar aqui na lateral E ativar Siri Se o seu não tiver configurado É só você ir lá em Ajustes Procurar por Siri E configurar ela Lumos Badabim Badabá Badabum Então já acendeu aí Vamos lá Agora eu vou Dar o feitiço Pra ela desligar Nox Pronto Só com o smartphone Então você já consegue Fazer um feitiço básico Esse é básico hein Daqui qualquer trouxa faz Tá Não tô falando que você Seja um trouxa Mas qualquer trouxa Faz essa daqui Tá ligado Que perigo hein Cadê? Você viu o que eu fiz? Nunca faça isso Nunca faça isso Bom Pra feitiço básico Já tá bom Já tá tudo feito aqui Não tem mais o que mostrar pra vocês Agora eu quero dar uma introdução aos feitiços avançados Você pode fazer tanto por Android Tanto por iPhone Eu vou demonstrar aqui no Android Que eu instalei um emulador de Android no meu computador Porque na época que eu configurei esses feitiços Tava com problema no aplicativo de iPhone Mas hoje mesmo eu já testei aqui o aplicativo no iPhone Funcionou normalmente Então tanto faz em qual você vai querer fazer Eu vou começar pelos feitiços de música Porque esses feitiços de música Eu acho que vocês só precisam de um assistente virtual Essas bolinhas que ficam te respondendo Você fala em voz alta Google faz isso Faz aquilo Ele responde Sabe isso que eu tô falando Só precisa disso Se você não tiver isso Com o próprio iPhone ou Android Também deve ser possível configurar algo parecido Pelo menos na parte da música Tá? Na parte da luz Aí vocês precisam de artefatos mágicos Que eu já não garanto que todo mundo vai ter Porém eu vou te falar Onde que você consegue acesso a esses artefatos mágicos Então fica aí ligado Quando eu lanço o feitiço pra minha Google Assistant Ela responde de alguma forma Então quando eu falo, por exemplo Ok Google Cuntis Ok, deu errado É até bom porque eu já mostro aqui pra vocês De uma forma mais eficiente Bom, aqui no meu computador Eu instalei um programinha chamado BlueStacks Ele é um emulador de Android Dentro desse Android Eu instalei ali o Google Home E o Google Assistant E por ele eu consigo configurar aqui As minhas rotinas Que nada mais é do que a maneira trouxa De falar sobre feitiços Então quando eu falar rotinas Escute feitiços Quando eu falar feitiços Escute rotinas E é assim Por que eu fiz aqui pelo computador? Podia muito bem ter feito pelo celular Só que na época Que eu tentei fazer aqui pelo celular Quando eu entrava Quando eu abria o Google Home E clicava em rotinas Ou em feitiços Não abria essa telinha aqui Como apareceu Ficava carregando, carregando, carregando E nada acontecia Aqui é onde a gente configura Os nossos feitiços Então quando você clica aqui no mais Ele vai abrir uma telinha E ele vai te dar aqui duas perguntas Mais perguntas na verdade Mas você só precisa responder duas Quando uma coisa acontecer A assistente vai realizar tal coisa Então vamos lá Quando você falar este comando Então aqui seria o nome do feitiço Por exemplo, Lumos É que eu já tenho o feitiço Lumos Eu acho Você vai fazer Como está em inglês aqui o meu Turn the lights on E pronto Então quando eu disser Lumos A assistente vai ligar as luzes Plum Está aí Pronto, isso é o feitiço Para ligar Desligar as luzes dessa forma Não é só fazer esse feitiço aqui Claro Você precisa de alguma luz inteligente Uma smart lâmpada Então por exemplo Axiolâmpada Olha só Esse aqui é um ótimo exemplar De um aparato smart Que você consegue ele na China No site aliexpress.com Por mais ou menos uns 50 reais Mais o frete Ou aqui no Brasil também Por mais ou menos uns 100 reais Mais o frete Isso na cotação atual Do dólar e tal Agora a gente está em sei lá Outubro, novembro É Halloween de 2020 Esse é o valor atual Desse tipo de lâmpada Ela conecta no Wi-Fi E tem um aplicativo Eu acesso o aplicativo Pelo meu celular Depois eu consigo sincronizar Esse aplicativo da lâmpada Com o aplicativo do Google Home E aí eu consigo mandar o Google Home Comandar a lâmpada Tem um outro vídeo Que eu fiz aí por aí Vou deixar aqui Para você clicar em algum lugar Que eu ensino passo a passo Mostro configurando a lâmpada Aqui no celular Então é isso Para ligar as luzes Seria Lumos Para apagar as luzes Na série do nosso bruxo É Nox Então Lumos Acende, Nox Apaga Bem facinho né Eu não vou salvar aqui Por quê? Porque na verdade Se você usa Alexa Ou se você usa O Apple HomeKit E esses outros Não sei se já vem configurado Mas no Google Assistant O Lumos e o Nox Já está automático Então nem precisa fazer isso Turn the lights on Turn the lights off com o Lumos Porque é só falar Lumos e Nox Que ele já acende e apaga Agora vamos lá Nesse vídeo aqui Agora há pouco mesmo Tentei mostrar para vocês Como começar uma música E eu falei Cantis E a Google Assistente Me respondeu que Cantis É uma província De tal capital Acho que no sul da França Ou no norte da Espanha Ela me respondeu outra coisa Que não era o que eu queria O que eu vou fazer? Eu vou clicar aqui nesse Cantis Eu vou clicar Quando eu disser isso Cantis 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 Sei lá Cantis Vamos salvar aqui Vamos salvar aqui Cantis Cantis Ok Silêncio E eu também poderia parar a música Com o encanto Finite Mas como já está em silêncio Acho que eu nem preciso Fazer ele agora E vamos partir agora Para os encantos de luz É o mesmo conceito Então aqui Quando eu falar Avada Kedavra Ele vai Turn the lights green Vamos testar Ok Google Avada Kedavra Da hora né E é isso Esses são os feitiços Que vocês podem fazer Tem uma lista aqui Na descrição Se você tiver alguma ideia Diferente de feitiço Que quiser me recomendar Escreve aí nos comentários Que de repente Eu atualizo a descrição E a gente cria Um grande banco de dados De feitiços Igual Comandos E aí todo mundo Pode ter sua casa inteligente Funcionando com Feitiços do Harry Potter Que é bem maneiro Principalmente nessa época Do ano agora Perto de Halloween Meus amigos e amigas Trouxos e trouxas Bruxos e bruxas Ogros e ogras Esses são os feitiços Que eu tenho Para ensinar para vocês Por hoje Eu acho que vocês Todos passaram de ano Mas 100 pontos Para Corvinal Que é a minha casa Favorita E lembra de não falar Para ninguém Que vocês aprenderam Isso comigo hein Porque o Ministério da Magia Sem dúvida Se você está assistindo até aqui O Ministério da Magia Já está atrás de você Então fica ligado Dorme com a janela fechada Se você ver uma coruja Uma carta Alguma coisa assim Sei lá Sei lá Não adianta correr também Então não sei o que eu vou te recomendar agora Aprende a aparatar Aprende a fazer essas coisas aí Que eu faço Se tiver 100 mil likes Nesse vídeo aqui Eu te ensino a aparatar Que nem eu faço agora Mas muito obrigado Por assistir mais um Shot de segunda Na semana que vem Eu vou ensinar mais alguma coisa Criativa e fácil de fazer Mesmo que seja só com seu smartphone Por hoje é só Meu nome como sempre É Victoria Mini E a gente se vê na próxima Tchau 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 Tchau